Olá, todo mundo! Bem-vindo para a nossa primeira vida! Estamos aqui hoje para fazer uma camiseta muito bonita! Oh meu Deus, estou tão feliz, tão feliz que vocês estão aqui comigo hoje! Como você está? Olá, olá! Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar aqui a primeira vez online para fazer um projeto de arte pelo YouTube da escola. Como você está? Me mandem uma mensagem pelo chat que eu vou responder a vocês. Então, hoje nós vamos fazer uma camiseta como essa. Então, eu fiz essa daqui, que eu fiz. Essa é a long line. Mas nós vamos fazer uma parecida com essa. As cores são um pouquinho diferentes, mas você vai usar as cores que você tiver em casa, tá bom? Ok? We can use one color, two colors, three colors, four colors. The amount of colors you want. Então, a gente pode usar a quantidade de cor que tiver, a quantidade de cor que você quiser, tá bom? Até uma cor dar certo. Então, eu vou começar a mostrar os materiais que a gente vai usar. Então, eu vou começar a mostrar os materiais que a gente vai usar. Tem alguma mensagem para a gente responder? Um hello especial? Hello, hello! Aqui eu tenho a Pâmela. Pâmela, hello! A Nath e o Sun. Nath, hello, Nath. Graça. Hello, Graça e o Fri. Clarinha. Clarinha, hello! I'm happy to have you here today. Vinícius. Vinícius, hello! Se vocês quiserem um beijo, manda. Marcela. Marcela! Marcela! Ai, eu tô com tanta saudade de vocês. Kisses, kisses and hugs and... I miss you so much. Ah, and one thing that is very important. Oh, quase esqueci. We are here. We have some people here helping, ok? Então, tem algumas pessoas ajudando. Eu não estou de máscara, mas olha aqui, ó. I brought my mask with me. The other people are using mask. Então, vocês estão utilizando a máscara. Então, é muito importante usar a máscara. Inclusive, olha só que ideia legal. Se você tiver uma máscara de algodão, você pode fazer uma máscara tie-dye também, hein? It's a very nice idea. Eu acho que eu vou fazer uma pra combinar com o meu moletão. So, let's start with the materials. Vamos começar com os materiais. Ó, the first thing you are going to use, of course, a white shirt, ok? Então, eu tenho aqui uma blusinha. Essa blusa, gente, é muito velhinha. Muito velhinha, ó. Judiada. Então, eu vou dar uma nova cara pra ela. Olha lá. Ok? You can use anything you want. Você pode fazer o que você quiser. Eu até vi um vídeo no YouTube de um homem fazendo um body de bebê de tie-dye. So cute. Então, você pode usar o que você quiser pra fazer de tie-dye, ok? So, we are going to use a white thing. Não precisa ser só white. Esse daqui, por exemplo, ele não era white. Ele era light blue. Ele era azul clarinho. E deu certo. Então, tá? We are going to use... A bowl. Thank you. I forgot. A bowl, ok? So, it has to be big. So, your shirt fits inside, ok? Então, vamos usar um bowl, uma bacia. We are also going to need paint. Of course, we are going to use paint. This one is special because this one is for fabric, ok? Então, essa tinta aqui, ela é uma tinta de tecido. Tem que ser essa tinta porque senão não dá certo, tá bom? So, we need this one, ok? Today, I'm going to use a pink, green, blue, and yellow paint, ok? Very well. So, we are going to use also bottles. You need bottles. Here, I have these ones that they are for ketchup, for mustard. But, you can also use the ones for water. Então, você pode usar aquelas garrafinhas de água. Você pode usar até um copo, se você quiser. Só que se você usar alguma coisa que não tem no biquinho, você vai ter que ter muito cuidado na hora de derrubar na camisinha, tá bom? Então, that's why I have this leaf, because they are very... Opa! They are very precise, ok? Eles são bem precisos na hora de corar. We are also going to use a cup, ok? We are going to use a cup to mix the... Question, ok. What's the question? Tem uma pergunta. A tinta normal não funciona, por quê? Vai acontecer o seguinte, a gente tem a tinta guache, certo? A tinta guache, ela é lavável. Então, na hora que você for ela para lavar, ela vai sair inteira da sua camisinha, ok? So, that's why we use this one that they are for fabric. Essa daqui é para tecido, ela não sai. As pessoas usam para pintar cano de prato, para pintar caniseta, então é por isso que a gente vai usar dessa daqui, tá bom? Se você não tiver a tinta, faz o seguinte, assiste aqui com a Miss Alive, depois você compra essa tinta, essa tinta vende em armarinhos, em vasares, tá? Ou na internet também. And then you do it. Aí depois você pode fazer quando você tiver a tinta, tá? Você aprende a técnica e depois faz. Então, como eu ia dizendo, we are going to use cups, glasses. Here I have a plastic one. You can use the one you have at home, no problem. I'm going to use here a brush to mix, ok? The paint. Então, vou usar um pincelzinho aqui para misturar minha tinta com a água na hora de preparar a tinta. You can use a fork, anything you have at home, qualquer coisa que for para misturar você pode usar, tá? But I think the brush is better, tá? O pincel é melhor. We are going to use alcohol, ok? Or water. Or water, but the alcohol is for making the shirt wet. So, we are going to use alcohol. And another bowl. Eu vou usar outra bacia para molhar a minha camiseta. Você pode usar a mesma bacia, tá? Eu só vou usar outra para ficar mais prático aqui. Mas essa bacia é para molhar a camiseta. And water, of course, né? We are going to use water. Então, a água é o ingrediente principal aqui hoje, tá? O que a gente mais vai precisar. Ok? Do we have any more questions? A gente tem mais alguma pergunta? Será que a gente já pode começar o nosso processo? Mais algum hello? Yes, yes. Please, if you are going to use alcohol, se você for usar o álcool, o álcool serve para quê? Vou explicar para vocês. A gente vai molhar a camiseta branca antes de começar. Se você molhar só com água, você vai demorar um pouquinho mais para secar essa camiseta. Mas vai funcionar. Se você usar o álcool, ela vai secar um pouco mais rápido, tá? So, if you are going to use alcohol, if you have at home, se você tem, se você vai usar, pede ajuda de um adulto, por favor. Não use sozinho, porque o álcool é forte, tá? Ok? Yes? Anything else? Maria, can we start? Yes, yes? So, we are going to start now. Everything fine. Very good. How many people do we have? Wow! Very nice. Very nice. So, kids, let's go. Help me here. Oh, we are going to start getting our t-shirt, our white fabric, and we are going to use this bowl here. I put inside here one glass of water. Então, aqui dentro eu coloquei um copo de água, tá bom? Um copo de água aqui dentro. One glass of water. Now, I'm going to put one glass of alcohol. Agora, eu vou pôr um copo de álcool. Se você não tiver álcool ou não tiver uma pessoa adulta do seu lado, não use o álcool. Não tem necessidade. Lembra que eu só vou usar o álcool pra secar mais rápido, tá bom? So, I'm going to put here one glass of alcohol inside the bowl. Very good. Now, we are going to put our t-shirt inside the bowl. You are going to make it wet. Okay, mine is very wet. Now, you are going to throw it until it doesn't drip anymore. Então, você vai torcer. Água e álcool. Um copo de água e um copo de álcool, tá bom? Se não tem necessidade de usar o álcool, lembrando que o álcool é só pra secar a gente mais rápida. Se você não tiver, ou não tiver um adulto perto, não use, tá? Então, se você não tiver álcool, você pode usar dois copos de água. Então, you are going to, ó, very hard. Very good. Ó, now it's, okay, it's wet, but it's not, ó, very wet. Então, a minha camiseta tá molhada, mas não tá pingando, né? Ela só tá molhada. É isso que o quê, tá? Very good. Now, we are not going to use this anymore. You are going to put your white fabric on the table, on the place you are at home, okay? So, you are going to put it like that. And you are going to find the center, okay? When you find the center, you are going to pinch. Então, você vai achar o meio. Não tá aparecendo. Ó, you are going to... Tem que aparecer aqui a... Calma aí que a gente vai arrumar a câmera pra vocês verem a camiseta. Okay, very good. Ó, you are going to find the center of the t-shirt. And you are going to pinch. Então, você vai achar o meio e vai beliscar. Okay. Now, you are going to throw it. Twist the fabric. Like that. Pode ir ajudando. Volto, sem preocupa. Então, você vai pôr a camiseta em cima da mesa. Ó. And you are going to find the center of your t-shirt. Você vai achar bem no meio da sua camiseta, tá bom? Normalmente, fica assim, um palmo embaixo da gola. Tá? Ó, bem aqui. And now, you are going to pinch. Você vai, ó, beliscar. Tá vendo? Pinch. And twirl it. Vai girar, ó. You are going to make a twister. Can you see? The name of this technique is called twister. Então, o nome dessa técnica é twister, ó. Can you see? Twist. Help with your hand. Quando começa a ficar mais difícil, ó, você pode começar a usar no ente. Help with your hand. Like that. And now, can you see? We have a twist. Kids, I forgot to tell you about something very important. Eu esqueci de falar pra vocês sobre algo muito importante. If you have at home, you can use deselastic, or you can use yarn. Mas, no entanto. Então, eu espero. Eu espero ou eu faço de novo? Faço de novo, sem problema. Ó, vou fazer mais uma vez pra vocês verem. So, here I have my t-shirt. You are going to find the center. Tá, você vai achar o centro da t-shirt. And you are going to pinch. Você vai, ó, beliscar. Then, you are going to twirl. E aí, você vai começar a girar. Da onde você beliscou, você vai começar a girar. Yes? No problem. Sem problema nenhum. Quem só tem barbante, pode amarrar com barbante, tá bom? Inclusive, eu esqueci de falar pra vocês, né? O nome da técnica é tie-dye. E o que significa tie-dye? Tie significa tingir, certo? E die... Não, mentira. Tie é amarrar. Me confundi. Tie é amarrar. Então, eu vou usar o elástico porque era o que eu tinha aqui. Mas você pode amarrar com qualquer linha que você tiver em casa. E die é tingir. Então, basicamente, tie-dye significa amarrar e tingir, ok? So, that's what we are doing. Yes? Tem gente que conseguiu entrar só agora. Porque ninguém está batado. Tá bom. Então, eles estão pedindo pra gente retratar. Pode ser? Pode ser. Pode ser, de maneira mais rápida. A gente vai... Eu vou falar novamente o que a gente fez até agora. Ó, we started wetting the shirt. Então, a gente começou molhando a camiseta. Nós molhamos a camiseta. A camiseta branca, tá? Com water and alcohol. Então, essa camiseta a gente molhou com um copo de water e um copo de álcool. Um copo de água e um copo de álcool. Se você não tiver álcool em casa ou não tiver um responsável perto pra te ajudar, use só dois copos de água pra molhar a camiseta. Não tem problema. Tá bom? When you wet your shirt, quando você molhar a sua camiseta, você vai torcer, tá bom? You're going to throw very, very, very hard. Vai torcer bem até você ver que ela tá só molhada. Ela não tá escorrendo água, tá? And then you can put on the table. Aí você vai por cima de uma mesa, de uma superfície que você tem em casa, tá? Very good. Deixa ela bem esticadinha, tá? Very good, very good. Now, you are going to find the center of your shirt. Você vai achar o centro da camiseta. Pode ser um palmo e você acha o centro. Ou você escolhe o centro, né, da camiseta. Pinch, ok? Você vai, ó, apertar. Pinch. And twirl. Very good. E você vai começar a girar, tá? Girar. E você vai começar a fazer, ó, esse redemoinho, tá? Tá vendo? Quando começa a ficar mais o tecido, você pode começar a ajudar com os outros redos. And twirl it. Very well, like that. Se a sua camiseta tiver mangas, você também tem que girar as mangas. Tem que deixar as mangas bem esticadinhas, tá? Pra ela girar junto com o resto do tecido. Any more questions, Mara? Everything okay? Podem falar aí no chat se tiver alguma dúvida, tá? Pra ajudar vocês. Very good. Very well. Ó. Pode ser. Você também pode colocar o garfo aqui e girar ele. Mas eu acho, pelo que eu vi nos vídeos do YouTube, que eu assisti, o estudo que eu fiz, né, é que o garfo, ele pode danificar o seu tecido. Ainda mais se for uma camiseta velhinha que nem a minha. Então, você tem que tomar um pouquinho de cuidado com o garfo na hora de fazer esse movimento, porque ele vai fazer força, né? Você vai fazer força pra fazer isso. Você vai perceber aí. Então, você vai ter que fazer com uma delicadeza. Então, eu acho que é melhor você fazer assim, né? Girando. Tá? Mas cada um faz... Gente, tem um milhão de jeitos de fazer, né? Mas a gente vai fazendo do melhor jeito possível. Ok, now, look, we have our twister. Yes? We are going to tie. Now, we are going to tie. Se você tiver um barbante, você vai passar o barbante por debaixo. Ok? And you are going to tie. Você vai amarrar. Se você não tiver o barbante e tiver como eu aqui, elástico, pode até ser elástico de cabelo, pode ser qualquer elástico, tá? You are going to make the same. Você vai fazer a mesma coisa, só que não vai amarrar, porque ele já é, né, elástico. So, you are going, ó, down. Se você tiver alguém pra te ajudar, é a que é melhor, que a pessoa pode levantar um pouquinho o tecido, ó. But the elastic goes easily, ó. And, Jana, we have our first tie. Não, não tem problema. Não tem problema. Opa. Gente, se você tiver o link e algum amigo não tiver conseguido entrar, manda o link, manda pelo WhatsApp, manda por algum, de alguma maneira, pode ser pelo Facebook, pelo Instagram. Pode entrar. Isso mesmo, muito bom. Você pode falar pro amigo, entrar no canal da escola, Colégio El Shaddai, e a live já vai estar disponível lá, tá bom? Então, é bem facinho de achar. Very good. Então, a gente já passou um elastic aqui bem no meio. Now, we are going to make a cross, ok? A gente vai fazer uma cruz. A gente vai passar um elástico na outra direção. Lembrando que as amarrações podem ser quantas você quiser, tá? I'm going to make eight. Eu vou pôr four elastics, eu vou fazer quatro amarrações. Mas, você pode fazer eight, você pode fazer twelve, você pode fazer quantas você quiser. Quanto mais amarrações você fizer, mais esse efeito você vai ter, né, de espiral, tá? So, ok. I have now a cross. Can you see I have a cross? Now I want you get another one. Eu vou pegar outro, ó, another one. And I'm going to put it like that. Now we are going to make a star, ok? A gente vai fazer uma estrela, ó. Pega esses pedaços que ficarem tanto fora. And tie. Very good. Six points star. Now we are going to put another one. It's the last one I'm going to put. Esse é o último que eu vou colocar. E eu vou fazer a minha eight point star, tá? Minha estrela de oito pontos. So. So. And. See, every part of my t-shirt is inside now. Agora todo mundo fica dentro. Very good. And we are done. Our shirt is tied, ok? Nossa camisa que já está amarradinha, pronta para a gente tingir. Any questions, kids, here? Alguma dúvida? É, eu vou, então eu vou voltar de novo, vou falar tudo, tudo que a gente fez até agora, para vocês que estão entendendo agora, para a gente esperar também o pessoal que está fazendo, tá? So, remember, we started with a bowl, começamos com um bowl, um balde. And we put inside the bowl, water and alcohol. Então a gente foi, one cup of water and one cup of alcohol. A gente foi, um copo de água, um copo de álcool. E molhou a camiseta ali dentro. Se você não tiver álcool, não tem problema, pode utilizar duas, dois copos de água. So, we put our shirt here, made it wet and took it off. Então a gente deixou ela molhada, tirou and tore, né? Torceu bem e deixou ela só molhada, só úmida, não deixou ela muito molhada, tá? Then we put it on the table, daí a gente pôs ela úmida na mesa, esticou ela bem enchicadinha, very. And then we pinched the center, a gente beliscou ela no centro e começou a girar, tá? To make a twister, então a gente fez um twister, tá? Com a camiseta. Você pode usar o garfo também para fazer esse mesmo movimento, tá? Você põe o garfo no meio e gira, lembrando que o garfo pode machucar o seu tecido, então você tem que tomar cuidado na força na hora de girar. Then, when we had our twister done, quando a gente terminou o nosso twister, a gente começou a amarrar. We started tying. So, you can get yarn, ok? Or any other kind of yarn. Você pode pegar qualquer barbante, qualquer tipo de fio para amarrar. Or you can use elastics, ok? I use elastics in mine, eu usei elásticos aqui no meu, mas você pode usar qualquer tipo de barbante, fio para amarrar. Até all hair elastics, ok? No problem. Pode usar elásticos de cabelo, Maria Chiquinha, como você quiser. Ok, kids? That's it. Now, I think you have time to do it. Gente, ó, uma coisa muito importante. Como, infelizmente, a gente não conseguiu fazer uma coisa que eu consigo ver vocês, eu quero ver os projetos prontos, pelo amor de Deus, né? A gente teve todo esse trabalho de fazer, amarrar, molhar e tingir. E vocês não vão me mostrar o resultado. Então, por favor, take a picture of your project. You can wear it. Então, vocês podem fazer com a minha, ó. Wear it. And take a picture. And post it on Instagram. Então, posta no seu Instagram. Posta no Instagram do papai e da mamãe. Mark the school, ok? Tag the school on your post. Marca a escola no post, tá? Arroba colégio Shaddai. Pode marcar a picture também, arroba Bianca B. Ferraz. And we want to see your art. Então, a gente quer ver muito a sua arte, quer compartilhar com os outros amigos também. Então, por favor, tira uma foto, posta lá no Insta da escola. Marca a escola no Insta. Marca a picture, arroba Bianca B. Ferraz, arroba colégio Shaddai. E a gente vai compartilhar as artes de vocês. Estamos muito felizes de ter todos vocês aqui hoje conosco. Nossa, eu tô com muita saudade. Eu não vou falar, porque a gente não tá conseguindo fazer a música. Eu não vou fazer a aula. Eu só vou fazer a música. Pode, pode. Se você estiver encontrando dificuldade pra fazer sozinha, eu acho melhor você esperar a sua mamãe, fazer depois com a sua mamãe. Assistir a live. A live vai ficar gravada. Caso você tenha alguma dúvida, você pode voltar aqui e ver de novo a minha sua vida, tá? Mas, se for pra te ajudar, passa primeiro, ó, segura. Você pode segurar e passar, tá bom? O que é isso? Dá, dá certo sim. Olha só, a minha... Meu blusão não era branco. Ele era... Ele era azul. Azul claro. E deu certo. Ó, gente. Fica assim, ó. Tá vendo? Olha como ela fica pro trás. Ok? Fica bem firminho pra você poder movimentar. Ok? So, if you have any questions, and we are going to answer, ok? Great. Now, can we move on to the next step? Eu acho que a gente consegue ir pro próximo step. Sua camiseta você vai deixar dentro de uma bacia, tá? So, you are going to put inside a bowl, ok? You have to put inside somewhere. You can use a plate. Pode usar um prato, pode usar... Mas tem que pôr dentro de um refratário porque vai fazer sujeira. E eu vou avisando pra vocês, tá? So, put inside a bowl, a plate, something like that, that you can make a mess around. No problem. And keep it there. Então, agora você vai deixar pular um pouquinho porque a gente vai fazer a parte mais divertida. Now, we are going to start mixing the colors we have with water, tá? Então, a gente vai pegar a tinta, tá? E a gente vai começar a misturar pra fazer o nosso corante pra camiseta, tá? So, you can make both ways. A gente pode fazer de duas formas. Você pode misturar direto no seu pote, tá? Mas, se você tiver com uma garrafinha de água, vai ser muito difícil de misturar. Então, eu acho que é melhor você começar misturando num copo, tá bom? Ou em algum refratário. So, we are going to use here a cup, a plastic cup. Pode ter que colocar copo. Essa tinta sai dos lugares, tá? Ela não fica manchada. You are going to use the whole tube. The whole tube of paint. Então, a gente vai usar tudo o que tem aqui, tá? You can put everything. You can see that the whole tube of paint is not going to come out, né? Não vai sair tudo de dentro. Agora que vem a parte legal. A gente vai usar esse mesmo potinho pra medir a quantidade de água, tá? So, you are going to use four tubes of water. Então, a gente vai usar quatro tubos de água. Você vai pôr a água aqui dentro. E a tinta que ficou lá no cubo vai começar saindo. No último, a gente vai misturar. Vai fechar aqui e misturar pra tinta que ficou no pot sair, tá? Shake, 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 shake. Very good. Now, you are going to mix this water with the blue paint. So, you can start mixing. Tem. A gente colocou um tubo de tinta. Um tubo inteiro de tinta e pra tecido. E a gente também colocou quatro medidas nesse mesmo tubo. A gente usou o mesmo tubo. Encheu ele quatro vezes de água. E colocou aqui dentro desse pote. Desse pote. Mix, 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 mix. Tenta fazer com que a tinta misture. Essa tinta tem que ficar bem homogênea, tá? Mix it. Ó. Now, you can put this, this paint inside your container. Então, agora sim, a gente vai pôr essa tinta dentro do nosso container, tá? Sim. Shake, 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 shake. Shake, shake is with P-A-S-H. Oh, P-A-S-H. Crazy. Okay, now we have our paint here. You are going to close. Close your container. And if you want, can you see, you can shake it one more time. Você pode mexer mais? Pode mexer. Pode mexer, porque essa tinta tem que ficar bem homogênea, tá? Ó. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake, shake. Shake it. Shake it. Very good. Ó. Now we have this whole thing, this whole container to do tie-dye. Então, gente, provavelmente, talvez a gente nem use tudo isso nessa camiseta. Você pode guardar por um tempo isso daqui e você não precisa jogar fora, tá? Você pode guardar por uma semana, mais ou menos. Você pode fazer outras coisas de tie-dye usando essa mesma tinta. Então, se sobrar, não joga fora. Você pode usar ainda, tá? Now we are going to make the green one, tá? A gente vai fazer o green, a gente vai fazer o mesmo processo. Eu vou só lavar o meu pincel. Just a minute. Very good. Now, ó. Open your green paint. And put everything on the cup. Inside the cup. Everything, everything. Bye, bye, pincel. Ok. Ó. Tudo foi lá pra dentro do copo. Now, I just have the empty container, ok? Inside the empty container, I'm going to put water. Então, aqui eu vou pôr a água quatro vezes pra gente conseguir misturar com a tinta. So, one. Coloque três. É, se ela quiser enviar, tá? Sim. É porque pelo e-mail fica um pouquinho complicado. Porque mistura com as outras coisas, né? Pode ser pelo adato, se você quiser. Eu preciso de mais água, vou pina mais água. Espera aí, a gente tava no terceiro. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Shake it, very good. Shake it, shake it. And dance it, and dance it. Ok? You have to have fun. É só fazer arte. A gente tem que se divertir também, né? Ok? And now you can put the rest of the paint here. Great. Bye-bye paint. Now you are going to mix this very well. Bem mix it. Mentiu. Mix it. Pode misturar bem misturadinho essa tinta. Pra ficar bem ou molhinho. Tá? One thing long. Mas, Liz, eu não consegui misturar tudo no copo. Eu fico a uns pedacinhos ainda. Quando você colocar dentro da sua garrafinha, do seu container, você vai fazer aquele shake, shake, shake também. E ele vai misturar bem misturadinho. Você vai... Não tem problema, mamãe. Você pode usar uma garrafinha de água. Garrafinha de Coca-Cola de água de 5,5 ml. Você pode usar squeeze, se você tiver aí. Lógico, não for usar depois pra outra coisa. Você pode usar o copo. Então, a gente pode usar desse jeito que tá aqui. Tá? Mas, você vai ter que tomar muito cuidado na hora de colocar na camiseta. Vocês vão ver o porquê. Porque tem que ser bem preciso. Então, se você for usar um copo, ele vai sair mais do que você queria. Então, você vai ter que ir com bastante calma. Tá bom? Então, você pode usar o copo também. Não tem problema. Isso não é uma limitação. Só fica mais fácil utilizando a garrafinha. So, we are going to use it here. Até, gente, se tiver aquelas embalagens de shampoo, sabe? Eu vi gente fazendo assim, com a embalagem de shampoo. Você pode usar. Se o shampoo estiver no fim, limpa, né? Você pode limpar. E usar a embalagem. No closet. Então, qualquer coisa, qualquer container que você vê que tem em casa, que tem um biquinho, você pode usar. Oh, meu Deus. Esse aqui não quer se acelerar. Agora, eu got it. Kids, shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Muito bem. Você está fazendo uma seringa. Perfeito. Ótimo. Seringa. Verdade. A seringa também. Ela... Ela é um gostado. Isso. Mas qualquer coisinha, qualquer container que tiver um biquinho, perfeito. Perfeito. Isso mesmo. Usa e dá em nada mais fácil do que uma grande jambiá. Ok? What do you have at home you can use? O que você tiver em casa, você pode usar para fazer. Eu já deixei pronto aqui, gente. The pink and the yellow, que eu já tinha usado um pouquinho, tá? Então, eu deixei para vocês verem, ó. Fiz ontem. Fiz ontem. E ainda, ó, posso utilizar, tá vendo? Então, para vocês verem que a gente pode utilizar. Eu deixei pronto já para a gente não perder tanto tempo preparando as tinhas, tá bom? Então, very good. Tem oito fatias aqui. Eu tenho four colors, tá? Eu aqui, Bianca, tenho quatro cores. A parte divertida do tie-dye é você mesclar as cores, fazer um padrão, tá? Se você tiver só duas cores em casa, two colors, você pode fazer assim. Por exemplo, se só tiver o green e o pink. Green, pink, green, pink, green, pink, green, pink, green, tá? Se você só tiver uma cor, você vai tingir todos da mesma cor. Vai dar o efeito ainda assim, tá bom? Pode tingir todos da mesma cor. Aqui, como a gente tem four colors, eu vou fazer assim, ó. Esse daqui de green e esse dessa ponta de green. Esse daqui de pink e esse dessa ponta de pink. Então, eu vou combinar os lados, tá bom? Da mesma cor. Então, this one and this one, this one and this one, this one and this one. Ok? Lógico, do início, bem do início. Tá bom. Vamos lá de novo, lá do início, tá? O que que a gente começou a fazer? A gente pegou uma bacia. We put water and alcohol. And we put our t-shirt inside. Então, a gente pegou a nossa camiseta branca, colocou dentro da bacia com água e álcool. We made it wet. And then we put it to make it not really wet, ok? Então, a gente pegou a nossa camiseta e deixou ela só úmida, tá? A gente mergulhou na água, torceu e deixou ela úmida. Depois, a gente esticou ela na bancada. And then we pinched the center. A gente beliscou o centro da camiseta e começou a girar. We started twirling. And then we had a twister. Então, a gente formou como se fosse um... Esqueci o nome em português. My God. Redamuinho. Thank you. A gente fez um redamuinho com essa camiseta, né? Fez um twister. E daí, a gente conseguiu começar a amarrar, tá bom? Você pode amarrar usando elastics or yarn. Anything you have at home. Qualquer linha que você tiver em casa, você pode amarrar a camiseta, tá bom? Então, we tied here in four parts. A gente amarrou aqui em quatro partes, tá bom? Passou primeiro o elástico no meio, depois a gente fez uma cross, uma cruz. Then a star and then an eight point star. Então, a gente fez uma estela de oito pontos, tá? A gente passou o elástico em quatro direções. Then, when we... When we finished it, we put inside a bowl and we were still. Então, colocou a camiseta dentro do bowl, deixou lá descansar. Daí, a gente partiu pra tinta. O que a gente fez? A gente pegou um potinho de tinta, ok? And we put inside a container. A gente colocou dentro de um container, dentro de um copo aqui, né? No caso, colocou. And we started putting water inside. A gente começou a colocar água dentro do potinho. Nós colocamos quatro medidas de água dentro da nossa tinta. Então, a gente usou o potinho vazio pra medir essas quatro medidas. So, we put four tubes of water. And then, in the last one, quando você for pôr o último, não se esquece de fechar novamente. And shake it, ok? Pra tirar o resto da tinta que ficou. Then, you can start mixing the water with the paint. Você vai começar a misturar a água com a tinta pra formar essa mistura bem homogênea, tá? When you mix it, you can put inside a container that has this lid. Você pode pôr num container que tenha uma tampinha que tenha um furinho. Pode ser uma garrafa, pode ser uma seringa, pode ser um vidrinho de ketchup, um de shampoo que você tiver em casa, tá bom? And then, we made four colors, ok? Aqui eu tenho four colors. Você pode usar as cores que você tiver em casa. Now, we are going to start the fun part. Agora sim, a gente vai começar a parte divertida. We are going to dye our t-shirt. So, I'm going to start, oh my God, I'm going to start with my favorite color, ok? Vou pintar com a minha cor favorita, que é pink. Don't forget to mix, ok? Before. Por mais que você tenha misturado bem, é sempre bom misturar um pouquinho mais pra ter certeza que não ficou em nenhum lugar sem misturar. And we are going to start. I'm going to start here, ok? Vou começar, pode começar por qualquer um que você quiser. Mas escolha uma fatia and start putting your paint. Make sure, oh, you put on the places that are folded, ok? Tem que ter certeza que está aqui nos lados que estão dobradinhos, que ela penetrou bem. Ai, olha aqui, caiu aqui, não tem problema. Lembra que ela é toda misturada, não tem problema. Now, I'm going to color the opposite side. Eu vou pintar do lado oposto, tá? Oh, can you see why we need a... Oi? Assim. Está melhor? Ok. Oh, now we have the two sides colored with pink, ok? Now I'm going to get my yellow, mix a little bit. And I'm going to color the other one here, tá? Eu vou colorir esse outro que está aqui do lado. Question? Eu vou tirar aqui a tampa para vocês verem como seria se fosse para fazer com o copo, tá? Ó, está sem tampa. Você vai ter que tomar muito mais cuidado porque vai sair mais. Então você vai ter que tomar cuidado, ó. Olha só. Mas dá para fazer, tá vendo? Ó. Tá vendo como ele foi, ele mantinhou bem mais do que o outro? Então a gente tem que tomar mais cuidado quando for usar o copo. Você pode ir girando assim para a tinta ir caindo aqui no canto, ela não ficar caindo embaixo da sua camiseta, tá? Então... You have to pay attention to put paint next to the other color, ok? A gente tem que fazer uma mistura, tá vendo? Tem que misturar a outra cor com essa. Então, a gente tem que pôr bastante tinta ali onde caiu. See, ó. We can do it without, but the paint falls more than the other one, ok? Now, I'm going to get the green one. Shake it. And let's go. To this one here. Pay attention to this. Art. Ó. Viu quanto, ó, como caiu bem menos tinta quando a gente usa com uma bisnaga ou algo do tipo. Now, this side. Very good. Now, the last color we have is blue. Don't forget the center. Great. Now, the other side. And you have to throw away this water, ok? Então, eu vou ali na pia jogar fora essa água aqui pra não manchar o outro lado da minha camiseta. Segura sua camiseta pra ela não cair na pia. Very good. Ó. Now, we have one side, ok. Tá? Um lado já tá ok. Now, you are going to turn. E a gente vai virar. So, turn your t-shirt. Ó. And you are going to color the same color. A gente vai fazer o mesmo padrão. Se eu pintei aqui de yellow, eu vou pintar desse lado também de yellow. Se eu usei aqui o green, eu vou usar o green aqui também. E se eu usei o pink aqui, eu vou usar o pink aqui também, tá? Pra gente fazer o mesmo padrão dos dois lados. So, let's start with the pink one more time. Put the pink aqui. Very good. Now, the yellow. A minute, e aí eu vou usar o pink. My lid. Very good. The yellow. And the other side, too. Great. Now, I'm going to get my green. And good, and good. The other side, too. Don't forget. And finally, the blue one. Kids, that's it. Now, don't forget to throw away this water. We spent, ok? Vamos jogar fora essa água, esse excesso. Pra que a camiseta não manche, tá? Então. É, exatamente. Não é uma... É uma mancha. Ela tá manchada, é óbvio, né? Mas não é uma mancha que mistura todas as coisas, né? Yes. Pode deixar. Deixa eu só lavar minha mão, pra não manchar minha mão. Just a minute. Oh. Let's go. From the beginning, we are going to... We started with the... White t-shirt and water. Então, a gente começou com a nossa camiseta branca. Water and alcohol. Álcool e água. Daí, a gente pôs numa bowl, ok? On a bowl. We put the white t-shirt. A gente colocou a camiseta branca dentro do bowl. And we twist it and let it just wet. A gente só deixou a camiseta molhada, úmida. Não deixou ela muito molhada. We put it on the table. A gente ficou ela na mesa. And then, we pinched the center. A gente iliscou o meio, o centro. And we started pouring. Começamos a girar, girar, girar. And then, you can use your fingers to help. Você pode usar os seus fingers pra ajudar, tá? Os seus dedos pra ajudar. And then, we made an spiral and something like that. A gente fez um espiral bem bonito. And then, we tied, ok? Esparou, né? Then, we tied our t-shirt. Aí, quando a gente fez o espiral, a gente amarrou a nossa camiseta dessa forma, ó. In four parts. Tá? Here, I used elastic. But, at home, you can use yarn. You can use the lines you have, tá? Então, na sua casa, você pode usar as linhas que você tiver pra amarrar. Mas aqui, eu usei elástico. Pode ser até elástico de cabelo, viu? Then, we started making the paint. Ok? A gente começou a preparar a nossa tinta. We used this paint here. Tá? A gente usou essa tinta aqui. Que é uma tinta para fabric, pra tecido, tá? Just for fabric. Tem que ser essa, gente. Se for outra, não vai funcionar. Não funciona. Sai na hora de lavar, tá? We put inside a cup. We put the whole tube. Então, a gente pôs o tubo inteiro da tinta. And four tubes of water. A gente usou quatro tubinhos de água, tá? A gente foi colocando dentro do tubo, tá? A água. In the last one, no último, a gente fechou o nosso tubinho de água. And shook it very, very good. And pour it inside our container. Then, we close our container and shook one more time. A gente misturou a tinta com a água, deixou isso bem misturado. Now, when you finish preparing, here we prepared all pink, blue, yellow, and green. When you finish preparing, you are going to put it inside your bowl. And you are going to start applying the paint. Quando você terminar de preparar as tintas, você vai pôr dentro do seu bowl. E você vai começar a aplicar a tinta. Ó, using the slices we have here. Usando os slices que a gente fez aqui com a amarração. Numa sequência, ok? The sequence you want. Você vai fazer a sequência que você quiser. You can use two colors, three colors, four colors, seven colors, ten colors. Pode usar a quantidade de cor que você quiser. O tie-dye é muito free, muito livre. Você pode fazer do jeito que você quiser. When you have to make it in both sides, né? Você vai fazer isso, ó, dos dois lados. Dá pra ver, ó, a gente fez dos dois lados. When you finish, it's done. Terminou. Agora que a gente terminou, o que a gente vai fazer? Lógico, não se esqueçam de jogar essa aguinha fora, tá bom? Que ela escorre. Não vamos deixar ela misturar com a nossa camiseta. Vou até jogar. Now, we need to wait until it's dry. Agora a gente tem que... É a parte que você vai exercitar, ó. Your patience. Ok? We need to wait, kids. Vocês vão ter que esperar, tá bom? Pelo menos 24 horas. At least 24 horas, tá? Pelo menos 24 horas essa camiseta vai ter que descansar. O que vocês vão fazer? Eu vi várias técnicas, tá? Vai deixar ela assim. Não é pra deixar ela dentro de um plástico, tá? Tem vários lugares que eles põem dentro de um plástico. Demora a vida pra secar, tá? Não, 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 não. Leave it. You can put on your laundry room. Pode deixar na lavanderia. Deixa num cantinho. Um cantinho que ninguém mexa, tá bom? Porque senão você mistura as cores e tudo mais. Leave it there for 24 hours. Forget it. Esquece. Põe um... Um recado na sua agenda, do celular. Pede pra mamãe avisar no dia seguinte, ó. Ó, agora é seis e meia, Friday, 6.30. Tomorrow, tomorrow, Saturday, 6.30. Só pode mexer nessa camiseta amanhã, seis e meia da tarde. Tá? And if you notice that it's not dry, se você perceber que ela ainda tá muito molhada, não tira. Não desamarra ela, não estoura os elásticos. Espere ela secar, pelo menos, ela tá seca por fora. Porque senão, gente... Deixa eu perguntar o que aconteceu comigo. Eu fiz vários testes essa semana, né? E a minha camisa... Eu tava ansiosa no primeiro teste que eu fiz. Eu... É verdade. Ai, confesso. Eu não esperei as 24 horas. Eu tinha esperado 22 horas. Não era um dia tão quente. Aí eu falava... Ai, tá meio molhada, mas eu vou estender no varal. Tudo bem, vai secar. E eu estendi no varal. Depois de umas cinco horas, eu fui olhar se ela tava seca. O chão da minha lavanderia estava amarelo. Por quê? Começou a pingar. Ela começou a escorrer a tinta. Então, ela manchou inteira. Ela não ficou com esse efeito aqui, ó. Que a gente quer. Ela ficou toda manchada, sem graça. O chão da minha lavanderia também ficou puxado. Então, gente, é sério. A paciência é importante. É um dom. A gente tem que exercitar, tá? Então, espere por 24 horas, ok? Please, espere. E aí, quando secar, sim, vocês podem estender ela no varal para esperar mais um pouquinho ela secar. E aí, você pede para a mamãe lavar com água, sabão e amaciante, porque ela vai ficar um pouquinho durinha. Vocês vão perceber, tá? E aí, você pode usar, ó, você pode usar, ó, como a minha, é pronta para usar, é muito legal, é diferente, é diferente, é único, foi você que fez, né? Não tem ninguém aí. Certasão, não tem ninguém aí. Igual a mim. Uma blusa. Ok, kids. I hope you like it. Do you have any questions? Do you have anything to tell me? Ah, ó, Mara has one too here all. Come here, Mara. Hello, guys. Look at my mind. Look at my mind. Uhul! Eu tenho certeza que a de vocês vai ficar muito bonita pra mim. Great, beautiful. Agora tem paciência, né? Espero um pouquinho soltar. Depois manda pra gente, pra gente ver o projeto de vocês, tá bom? Gostaram da live? Nós vamos ter mais, né? Ah, com certeza. Olha, nós temos mais... Ah, a Aline também faz say-bye. Come here, Aline. We are all finished here. Toda semática, essa live. Espero que vocês tenham gostado, ok? Muito. Bye-bye. Bye-bye, see you. Don't forget to take pictures. Bye-bye. Bye. 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 Bye.